Dê o seu like e se inscreva no canal. Um grande abraço. Pessoal, hoje eu tô aqui no Lagoa Cubo de Voo Livre, em Santo Amaro. Vim fazer uma filmagem aqui pro Marcelo Silva, piloto. Galera, hoje é em Flojim de Vela. Vem com o Aribu Voador e com o Fábio. Bora acessar o canal dele e bora compartilhar porque vai ter muita coisa boa. Vem comigo! Lagoa Cubo de Voo Livre 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL